E aí pessoal do YouTube, hoje eu vou estar ensinando a vocês como mudar o IP do seu computador Abram o CMD, escrevam ipconfig.release Aí vai cair a internet, mas não precisa entrar em pânico não, tá? Que vai voltar ao normal de novo Você escreve ipconfig.renew Ah, vai estar configurando o IP do Windows Vai esperar Aí ó, trocou já a internet voltou no normal Vou mostrar pra vocês aqui Aí ó, Google Então é isso aí pessoal Comentem no meu canal lá Inscrevam-se nele também É isso aí, valeu, falou